De acordo com o CIMEPAR, foram ventos de até 79 km por hora nas cidades de Ampere e Pinhal de São Bento na noite do último sábado. O temporal destelhou esse aviário em Pinhal de São Bento e causou danos em diversas casas, principalmente na rua Marcelo de Sá, conforme apurado pelo jornalista Júlio César Alves, da Rádio Ampere. Muito forte, foi assim, tipo, ele veio e depois voltou, uns cinco minutos depois, deu a questão de 15 minutos de vento forte. Viu, e o pior da cidade é aqui nessa rua Marcelo de Sá. Aqui, na Marcelo de Sá, aqui. Em Ampere, os estragos também foram registrados. No domingo, pela manhã, as equipes da Prefeitura e Copel trabalhavam na área rural e urbana. Manfrim. Eu acho que pegou uma parte também da Água Boa Vista para baixo. É. Ainda não precisa ter um levantamento completo, mas tem umas 40, 50 casas danificadas, galpões e coisas assim, do interior. Apesar dos danos, não houve registros de feridos. Graças a Deus não, só danos materiais mesmo e isso a gente dá um jeito, né? Aham. Não faz, recoloca, ajuda, mas nem uma pessoa ferida. Obrigado. Obrigado.